Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gata é doce eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Por que? Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Aquele abraço a galera do Apolo O clube é a moda que me veste Oh, no meu reino Oh, no meu reino Oh, no meu reino Eita, porra, Zé Taca o mal, porra Aí tá, Zé Eu não consigo entender Você mudou assim E eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar O que? Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Oh, no meu reino Oh, não tem reino, não Oh, no meu reino Tchau, 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 tchau.